Em Paraíso do Tocantins, a Polícia Civil prendeu um homem de 38 anos, suspeito de estuprar duas filhas e uma enteada com idades entre 14 e 17 anos. De acordo com a Polícia Civil, esses crimes começaram a ser cometidos ainda no distrito de Lusimangues, onde a família residia. O homem, a esposa e as três filhas moravam em uma residência. A polícia chegou a receber uma denúncia anônima, relatando o que acontecia nesta casa e assim começaram as investigações. Só que logo em seguida, esta família se mudou para a cidade de Paraíso e só agora o criminoso foi preso. E um fato indignante nessa triste história é que a suspeita da polícia é de que a mãe dessas meninas sabia do que acontecia. Ela, como mãe que deveria proteger as filhas, não fez isso. Não procurou a polícia e muito menos agiu para que essa situação de violência terminasse dentro da residência. E por isso, ela também pode ser autuada. O caso continua a ser investigado, mas agora esse suspeito foi preso. Em Miranorte, a polícia civil também prendeu uma mulher de 32 anos que é suspeita de cometer vários golpes e furtar pelo menos 14 residências somente na cidade de Miranorte. De acordo com a investigação da polícia civil, essa suspeita agia sempre da mesma forma e os alvos eram idosos que residiam ali na cidade. Ela chegava em frente à casa, pedia água e assim conseguia ter acesso à residência. Nesse meio tempo, ela acabava levando dinheiro, aparelho celular e tudo de valor que ela conseguisse avistar dentro dessa casa. Além desse formato de crime, a polícia descobriu ainda que ela agia de uma outra forma. Às vezes, oferecia uma espécie de programa para os moradores da cidade e quando tinha acesso a essa residência, ela aproveitava para cometer os crimes de furto e levar o máximo de objetos que ela conseguisse. A polícia, então, vinha investigando esse caso, mas agora conseguiu chegar até essa suspeita. Com ela, a polícia localizou vários objetos que seriam das vítimas, inclusive o celular que ela estava utilizando, como seu aparelho celular, teria sido furtado em uma dessas ações criminosas. A polícia civil também prendeu um homem que é suspeito de ter tirado a vida da própria esposa e ter deixado o corpo dela em frente a uma unidade de saúde na região sul do estado. De acordo com a polícia civil, a motivação desse crime teria sido uma discussão. O homem e a esposa estavam com outras pessoas em um acampamento próximo ao rio Tocantins, na Praia de Peixe. Quando eles começaram a discutir, até que o homem com uma arma de fogo efetuou um disparo em direção ao rosto da própria esposa, identificada como Juliana Rodrigues, de 22 anos. Ao perceber que ele tinha atingido a região do olho da esposa, ele saiu desesperadamente, de acordo com testemunhas, e levou a mulher até a unidade de saúde. Mas nesse trajeto, percebeu que ela já estava sem vida. Ele deixou o corpo dela em frente a esse local e fugiu. Desde o registro desse caso, a polícia buscava localizar o suspeito, que agora foi preso. As investigações do caso também continuam. Uma ação conjunta entre as polícias civis do Tocantins e de Minas Gerais resultou na prisão de um homem suspeito de cometer homicídios. Segundo a polícia, ele agia na região norte do Tocantins, mais precisamente na cidade de Sítio Novo. E é suspeito de cometer homicídios. Um deles foi em um posto de combustíveis na cidade, onde ele acreditou que a vítima estava tirando fotos dele com o celular, e por isso efetuou vários disparos à queima-roupa. Esta vítima morreu ainda no local. A polícia então descobriu com o trabalho de investigação que esse suspeito havia fugido para Minas Gerais. E a partir de então, uma grande operação foi montada para impedir que ele conseguisse fugir antes de ser capturado. Além deste último homicídio, o suspeito já havia sido condenado também por tirar a vida de uma outra pessoa. Além dele, a polícia localizou com ele em Minas Gerais um outro indivíduo de 38 anos que também possui uma extensa ficha criminal. Música